A pesquisadora Maomutaz Begum diz que as pessoas que não falam inglês têm um risco maior de ter um acidente no local de trabalho. Está a decorrer um estudo que procura esclarecer estes dados. E você pode participar. O último censo do Canadá revelou a importância de falar inglês para entrar no mercado de trabalho. O censo fornece informações sobre salários, estatuto de imigrantes, bem como a língua mais falada em casa. Uma vez avaliado, descobriu-se que 27,3% da primeira geração de imigrantes não falam inglês em casa. Segundo essa pesquisadora, mais da metade da população de Toronto não considera nem inglês nem francês a sua primeira língua. Maomutaz Begum diz que muitas dessas pessoas trabalham em empregos que não oferecem segurança e acabam se acidentando. Quando você olha no mercado de trabalho, você vai encontrar que as pessoas que não falam o idioma como o idioma como a sua mãe, são representados em os trabalhos que são exagerados, precariedos, labor-based, manual labor-based. E aí, o trabalho com esses trabalhos são muito, 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 muito. E aí, quando você olha no mercado de injury, você vai encontrar que as pessoas também são representados em trabalho de trabalho. Montaz diz ainda que pesquisa servirá também para descobrir se essas pessoas estão tendo acesso a benefícios que são oferecidos pelo governo em caso de acidente de trabalho. Isso tem consequências de far-reaching. As pessoas podem ter problemas psíquológicos, as pessoas podem ter problemas relacionados com familiares, as pessoas podem ter problemas financeiros. Então, as consequências podem ser far-reaching, então é muito importante olhar para o mundo. E aí, você sabe que a maioria das pessoas querem ser produtivo no dia. Eles querem voltar para o trabalho, mas eles enfrentam dificuldades quando eles acessam o sistema de compensação. A pesquisa já teve início e os resultados devem ser apresentados no meio do ano. ano que vem. Os interessados em participar devem ligar para o 416-927-2027, extensão 21-59. E aí, nós fizemos as muitas as 200 línguas em toronto. Então, não era possível para nós traduzirmos nossos materiais em todos os 200 línguas. Então, nós podíamos apenas traduzirmos nossos materiais em poucos. E também, quando nós escolhemos esses poucos, nós pensamos, como se devemos escolher algumas algumas línguas. Então, nós pensamos que nós olhamos os demográficos em toronto ou em ontario. Como os maiores comuns dos comuns de línguas em toronto. Então, portuguesa é uma das maiores comuns dos maiores comuns, cantonês-speaking comuns. São os maiores comuns dos maiores comuns dos maiores comuns em toronto.